Earth Defense Force 6 da D3 Publisher, vamos lá, partiu! Lançamento para Playstation, para PC e eu acho que para Nintendo Switch, eu acho. No que consiste o Earth Defense Force? É luta contra alienígenas, é porrada, tiro, bomba e tudo que você tem direito, beleza? Tem modo dois jogadores offline, split screen, tela dividida! Tem modo online também, se você quiser se juntar aos amiguinhos online, e modo offline. Offline mode tem Mission Pack 1 e Mission Pack 2, que são desafios, vamos começar pelo básico. Classe Ranger, Wind Diver, Air Rider, Offenser, essa daqui parece ser legal, hein, velho? Ranger é a mais normal, né? Air Rider... Vamos lá, peguei a primeira classe mesmo, para a gente ver como é que é o jogo no modo padrão. Mas eu testei outras classes ali, a de sobrevoar é legal, embora o tiro seja limitado. O cara das torretas é muito bacana, embora a mobilidade seja bem lenta. Graficamente falando, essa versão do Playstation 5, a do Playstation 4 também, ela não é um espendor gráfico. A gameplay é bem básica, parece jogos de Playstation 2, mas assim, funciona. E eu sei que a comunidade do jogo, a galera que gosta, gosta exatamente por conta da bagunça que é você sair matando alienígenas, monstros e tudo mais aí, num tiroteio frenético e desenfreado. Quando eu fazia esses jogos Earth Defense Force, como dava na Live Gold, que foi onde eu conheci, o pessoal explicou, né, que o mais legal é você sair dando tiro nos alienígenas. E eu concordo, cara, é muito bom. Essa primeira classe, ela é legal, porque o tiro pega longe, cara. Se eu não estou enganado, os inimigos dão itens que a gente tem que pegar, né. Ali mesmo. Ê, caramba. Calma, amigão, calma, calma. Calma, amigão, calma. Nossa, calma, 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 calma. É muito barulho, cara. Acho que agora dá pra ouvir, dá pra me ouvir direitinho. É muita confusão, mano. O jogo vai apontando com uma seta, sempre a pessoa que você tem que seguir na arena de batalha pra poder continuar a história. Termina, claro, quando você cumprir o objetivo e mata todos os monstros daquela região, né. O jogo já está disponível pra venda, se você quiser adquirir. Eu recomendo, porque tem modo online, tem modo dois jogadores está lá dividida, e tem modo single player, ou seja, mesmo sem internet, você vai se divertir de montão. Tchau, bebê. Ô, 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 calma aí, calma aí, calma aí. Ah, não morreu não, cara. Olha aí. Olha o tamanho da arma do bichão. Caraca. Nossa, até eu voei. Aê, ó. Ó, ó, ó. Aê, ó, ó, ó. Uh. A movimentação é bastante esquisita, cara. Não, não, ah, não, porque a galera não gosta que fale mal, não. A movimentação é bem horrível, véi. Assim, melhorou muito dos outros jogos, mas a física desses antes de defense force nunca consegue ser alguma coisa mais próxima do que é a maioria dos jogos de tiro em terceira pessoa, né. Vamos lá. Pra frente, avançar. Dá pra explodir? Dá, lógico que dá. Só não ganha nada, né, se explodir. Ok. Essa corrida dele é bem estranha, véi. Chegamos. Vem cá, papai. Tome. Receba. Tem mais um aqui? Tem, ó. Acabou de sair. Vem cá, sapão. Ah, e os pedaços, os pedaços de membros assim, são muito da hora, cara. Picanha de sapo. Pronto, limpou? Acabou? Ah, eles estão conversando entre si. Meu time tá aqui. Gráficos bem simples mesmo, viu. Eu acho que já é padrão da série, não precisa ter gráfico bom, precisa ter tiroteio, né. O jogo roda 60 frames o tempo todo. Também não é difícil, né. Os gráficos tão leves assim, não é tão complicado. O legal é que você pode destruir tudo. Isso é uma tradição da série, você poder destruir o cenário inteiro. E eu acho que é um negócio legal eles manterem essa parada aí. Olha aí, ó. Ó o Godzilla. Vem cá, Godzilla. Sapozila, vem. Olha aí, ó. Nossa, olha isso. Que loucura, velho. Nossa, olha como eles caem. Muito bom, cara. Mano, olha que bagunça, cara. Cara, sem perna, sem braço. Tchau. Não caiu, fingiu. Ela toda a Globo, ó. Fingiu que caiu. Que bom, hein. Legal, hein. Aê, aê, aê. Onde tem mais? Ah, tá aqui. Vem me buscar. Ô, louco. Vem na perna. Zero civilian casualties. Nice work. Os cidadãos podem descansar em paz. Aê. Olha aí, olha aí. Que coisa boa, hein. Que delícia. É, galera. Nice de Earth Defense Force 6. Gostei demais. Recomendo pra vocês. Valeu. Falou. Fui.